E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Brian e hoje depois do pessoal ter falado que sim, que quer ver eu vou mostrar pra vocês a montagem do meu próprio watercooler custom todas as peças que eu vou usar já estão aqui atrás e eu vou mostrar uma por uma pra vocês então já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal porque a partir de agora você vai acompanhar a montagem e um watercooler de respeito mas antes da gente começar eu preciso saber de uma coisa esse aqui é o primeiro vídeo com a nossa câmera nova e pra quem não viu o vídeo sobre ela eu vou deixar aqui no card e eu quero saber, melhorou ou não melhorou a qualidade? comenta aqui embaixo e outra coisa antes que eu me esqueça eu quero deixar claro que nesse vídeo aqui eu não vou ensinar vocês a montarem watercooler custom esse vídeo aqui vai ser só pra mostrar a montagem do meu projeto mas dependendo de quando você vai estar assistindo esse vídeo talvez eu já tenha postado outro onde eu ensino a montar um watercooler custom e caso eu já tenha feito esse vídeo eu vou deixar ele aqui no card e na descrição se dependesse de mim eu ia ficar o dia todo montando watercooler porque é uma coisa que eu amo fazer mas não tem como né então bora começar bom pessoal, então antes de eu começar a mostrar as peças pra vocês eu vou mostrar como é que eu quero montar esse watercooler aqui como é que ele vai ser como vocês podem ver é peça pra caramba, vai ser um projeto bem grande mesmo então eu tenho esse tambule aqui que é onde vai ficar os radiadores, o reservatório e a bomba esse negócio ele vai ficar daquele lado ali e desse lado aqui vai ficar o CPU, o gabinete e como é que vai funcionar? eu vou puxar tubo aqui até aqui pra conectar aqui no meio vai ter alguns medidores de fluxo termômetro vai ficar bem top porque dessa maneira eu não vou precisar deixar radiador dentro do PC nem nada eu só vou blocar as placas de vídeos, os processadores e vou puxar as mangueiras pra fora do gabinete já vou fazer de novo é, aí tu quer me matar, né meu bom pessoal, então então vamos lá eu tenho aqui 3 radiadores de 240mm e 3 radiadores de 120mm vou mostrar aqui pra vocês são radiadores normais, comuns que a gente vende lá no site aí eu tenho aqui essas presilhas que vão ser pra fixar o tubo na parede os tubos tenho fittings splitter quatro vias tenho dois blocos barrel da Intel devia ter tirado a caixa, né? mas agora foi tem aqui e dois fluidos Thermaltake azul esse fluido é top, hein galera? se você ainda não tem vai lá no site garanta os seus tem aqui também um reservatório de 400mm tubo rígido 14mm cor azul esses tubos são bonitos tem um fitting OD 14mm 90 graus fitting pra tubo 14mm fittings 90 graus comuns com arosca G1-4 fittings 3 oitavos pra mangueira tem bastante desses e os fittings tampa que eu tenho nas cores prata e preto tem aqui também um dobrador de tubos o kit daí aqui os moldes duas bombas de mil tem esses suportes aqui que eu mandei fazer pra bomba vou mostrar aqui essa não é dos melhores de encaixar aí ó topzera, né? dá pra até vender no site se bobear tem esse reservatório de 140 que eu ainda tô pensando se eu vou usar ou não tem essa mangueira quadrada aqui que eu achei não sei aonde mas vou usar temos o suporte daí que eu mandei fazer na época que eu trabalhava em metalúrgica então já tem um bom tempo ele inclusive furei hoje aqui deu um trabalho e essa fonte bomba aqui que eu não sei marca nem potência e eu pintei de branco só pra ficar menos feio mas eu ainda tenho que passar mais umas mãos de tinta e tirando o fato que ela pode pegar fogo a qualquer momento ela vai me atender e tinta e Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bom pessoal, então foi isso. Terminamos aqui a primeira parte da montagem do meu watercooler. Agora é sentar e esperar as peças chegarem. Principalmente as fãs. E aí 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 esse vídeo aqui com todos os seus amigos para ver o que eles vão achar desse meu projeto. Valeu! Fui!